Olá, bom dia pra você. Uma aprovação unânime para um projeto considerado urgente. Se depender dos senadores, o governo federal vai ter seis meses para instalar bloqueadores de celular nos presídios. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei do senador Eunício Oliveira vai liberar recursos do Fundo Penitenciário Nacional para instalar bloqueadores do sinal de celular nas prisões. O objetivo é impedir detentos de continuarem a comandar quadrilhas de dentro dos presídios. Não se pode admitir que os presídios, locais onde se espera seja o detento penalizado pelo delito que cometeu e, tão ou mais importante, seja ressocializado para que retorne a viver em sociedade, se transforme em verdadeiros escritórios remotos do crime. O projeto estabelece que a instalação dos aparelhos deve ser feita dentro de seis meses a partir da publicação da lei. O serviço terá que ser executado pelo governo federal com a participação das operadoras de telefonia. Que haja a contribuição das concessionárias dos telefones celulares no sentido de oferecer todas as informações necessárias àqueles que vão instalar os bloqueadores. Alguns senadores criticaram o papel que o governo vem desempenhando quanto à segurança pública. O governo Temer tirou o recurso do Fundo Penitenciário Nacional e, segundo, nós estamos pagando pelos erros do passado que eu espero que a gente pense no futuro. Não dá para deixar de perceber que tem uma correlação entre esse problema que nós estamos vivendo no concreto e a falta de investimento. Nós não temos o direito de ficarmos apenas em pequenos projetos como esse, embora necessários, e deixando o povo na ilusão de que vamos resolver a violência que tem uma causa estrutural. Apesar das críticas, o projeto foi aprovado por unanimidade e segue para a Câmara dos Deputados. Eu agradeço ao plenário pela unanimidade da votação. Também vai para a Câmara dos Deputados um projeto da Agenda Microeconômica do Senado. A proposta para beneficiar micro e pequenas empresas do Simples Nacional, que utilizam o regime de substituição tributária do ICMS. Uma das modificações é a inclusão de novos produtos para enquadramento no regime. Sorvetes, cafés, mates e produtos de cutelaria. Na substituição tributária, quem recolhe o imposto não é o contribuinte que fez a venda. Normalmente, essa arrecadação é antecipada pelo fabricante. Após a retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional já tem 22 medidas provisórias na pauta. A privatização da Eletrobras e as mudanças na reforma trabalhista estão entre os temas a serem analisados nos próximos dias. Uma das medidas provisórias mais polêmicas é a que promove alterações na reforma trabalhista, que entrou em vigor no final do ano passado. O texto regulamenta a contratação do trabalhador por hora, acaba com a figura do trabalhador autônomo exclusivo e proíbe grávidas de trabalharem em local insalubre de grau máximo. As gestantes poderão atuar em serviços insalubres de grau médio ou mínimo, desde que seja apresentado um atestado médico autorizando o trabalho. O governo, ao aprovar a reforma trabalhista, se comprometeu com a medida provisória para ajustar alguns pontos que foram levantados aqui no Senado. Nós cumprimos esse compromisso. Agora vai ser instalada a comissão, a partir daí vai se discutir. Existem muitas emendas, mas é claro que essas emendas tentam reabrir a discussão da reforma trabalhista, mas isso não vai ocorrer. A comissão mista que vai discutir a medida ainda não foi instalada. Se for aprovada pela comissão, a matéria ainda tem que ser analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O prazo para os parlamentares analisarem a MP termina em 22 de fevereiro, mas pode ser prorrogado por mais dois meses. Eu estou acreditando que essa medida provisória não será nem votada, mas se for votada não muda praticamente nada. É tão paliativa essas mudanças que não resolve grande coisa. Mas é uma forma do governo tentar mostrar para sua base que ele pelo menos mandou uma MP com algumas alterações muito tênuas, insignificantes. Outra medida provisória polêmica que aguarda a instalação da comissão mista é a que abre caminho para a privatização da Eletrobras. O texto retira de uma das leis do setor elétrico a proibição de privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias, incluindo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Eu quero crer que eles não terão tanta facilidade assim para aprovar, porque sobretudo nas regiões norte e nordeste, o que nós temos visto das bancadas aqui no Senado Federal é uma reação drástica contra a privatização, inclusive dos parlamentares e senadores que compõem a base de Michel Temer. Além das medidas provisórias da reforma trabalhista e da privatização da Eletrobras, outras 10 já foram publicadas e ainda aguardam instalação das comissões mistas. Já as MPs da renegociação da dívida dos estados e do investimento em rodovias federais já estão prontas para votação na Câmara dos Deputados. Agora a gente confere as atividades do Senado programadas para hoje. Às 9h, na subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho, haverá audiência pública sobre as relações de emprego, a jornada e a remuneração dos trabalhadores. Às 9h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, está na pauta um projeto que obriga as concessionárias de serviços públicos a avisar sobre o aumento nos preços, pelo menos com 30 dias de antecedência. E às 10h está marcada a sessão plenária do Senado. O projeto em análise aqui no Senado determina que medicamentos com substâncias proibidas nos esportes tem uma advertência no rótulo e na bula. É uma tentativa de ajudar atletas a ficarem longe do chamado doping. Aliviar sintomas de um resfriado, amenizar dores musculares ou apenas prevenir-se. Seja qual for o motivo, milhões de brasileiros utilizam medicamentos diariamente. Eu estou comprando o Creon, que eu tenho problema pancreático, e mais remédio para minha sogra, por mesmo problema que ela tem respiratório e polimialgia. Para um cidadão comum, é simples. Basta apenas procurar o medicamento receitado e seguir as orientações da bula. Mas para um atleta profissional, esse procedimento exige muito cuidado, pois a ingestão de um medicamento sem a informação adequada pode resultar em suspensão por doping. A gente sempre procura o nosso fisioterapeuta, até um médico, antes de ingerir qualquer medicamento. Porque tem alguns que a gente sabe que dá doping, outros não. Então, antes de ingerir qualquer coisa, a gente sempre procura informações com eles. De acordo com a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, é dever do atleta consultar a lista de substâncias proibidas antes de se medicar. Um projeto de lei do Senado pode facilitar essa tarefa. A proposta é do senador Zezé Perrella e prevê que as bulas de medicamentos tragam uma advertência dirigida aos atletas, alertando para esse cuidado. Lógico que o atleta e o treinador, quem está acompanhando, deveriam ter essa preocupação. Mas, por exemplo, você tem medicamentos que podem, em certas quantidades, causar endopio, como, por exemplo, o prednisona, que é uma substância usada como anti-inflamatório e como anti-alérgico. Então, a pessoa tem que estar atenta a isso. Vai ser pego no exame por uma bobagem, por um resfriado. O controle do doping no esporte começa cedo, nos primeiros passos dos atletas. Eles selecionam alguns campeonatos para fazer essa dopagem. E aí eles, normalmente, eu costumo pegar o primeiro, o campeão, de cada categoria, e um selecionado, que é pela CBJ primeiro que eles escolhem. Aí vai, a gente entra na salinha e tem todo o processo. Atualmente, o projeto está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais. E, se aprovado, vai direto à Câmara dos Deputados. Segundo a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, 35 atletas estão suspensos de suas atividades por uso de substâncias proibidas. É um projeto muito interessante, vai trazer benefícios para que a pessoa esteja mais atenta a esse detalhe. É muito positivo, porque aí, quando a gente for comprar algum medicamento, né, já vai ter lá escrito, porque pode acontecer de eu ser prejudicado por, por exemplo, numa emergência eu tomar no desespero ali e depois cair num doping. A gente sabendo qual medicamento a gente pode ingerir sobre o uso do doping, então fica muito mais tranquilo pra gente. Eu fiquei super feliz com isso. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. senado.leg.br.tv Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto